Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que estamos aqui todos os dias trazendo novidades quentinhas para você. Para não ficar de fora, chamamos você para se inscrever no nosso canal e também divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Seus amigos vão te agradecer! A melhor maneira de comer batata doce, uma opção diferente que você pode usar para substituir o seu jantar. A batata doce é um alimento rico em fibras, potássio e cálcio, mais do que a batata inglesa apresenta. Ela pode até ser mais calórica, mas ajuda a emagrecer, porque possui o ámido resistente, que atua como fibra solúvel que traz, ou melhor, que faz com que seja absorvido lentamente, fornecendo assim energia e evitando que se deposite como gordura no corpo. Por causa desse ámido, a batata doce aumenta a sensação de saciedade e fornece energia sem elevar os níveis de glicose no sangue. Por esse motivo, a batata doce é constantemente indicada como um alimento para atletas e pessoas que querem emagrecer. Existem inúmeras receitas que podem ser preparadas com batata doce, porém, a mais leve e talvez a mais nutritiva seja a omelete. Os ovos são excelentes fontes de proteína e, ao contrário do que se imaginava, não aumenta o colesterol. Consumir uma omelete de batata doce pode ser a melhor forma que você tem de saciar a sua fome, sem ingerir muitas calorias. Por isso, veja essa receita de omelete de batata doce light e coma sem medo. Desde já, desejamos bom apetite! Ingredientes Uma batata doce pequena cozida Um ovo inteiro Uma clara Cebolinha verde a gosto Sal a gosto Pimenta do reino a gosto O modo de preparo é isso. É simples, é fácil. Todo mundo consegue fazer. Cozinha a batata doce em água por no mínimo 20 minutos em fogo alto Até você perceber que ela está mole Espere esfriar Corte em rodelas finas e reserve A parte em uma tigela Bata a clara do ovo e tempere com sal, pimenta e cebolinha a gosto Despeje essa mistura em uma frigideira antiaderente Ou com um fio de óleo de coco ou azeite de oliva E frite em fogo baixo Espere um minuto e coloque as rodelas de batata doce pelo omelete Dobre-os de lado e deixe dourar por mais um minuto Sirva ainda quente Rende uma porção com 199 calorias Viu como que é fácil? E se você gostou, compartilhe com seus amigos Use as suas redes sociais Assim mais pessoas ficarão por dentro e atentos ao nosso conteúdo Se inscreva no nosso canal, deixe um joinha nesse vídeo E te encontro aqui embaixo nos comentários Até o próximo vídeo Tchau